Opa, é, vamos lá né, depois de um século aí você postar vídeo, não tem coragem de trabalhar, vagabundo, bora postar mais um vídeo aí desse vídeo bacana aí né, então vamos lá né, vamos ver o que a gente vai aprontar, eu vou pegar o xarope, mas até a gente começar, deixa eu contar uma historinha pra vocês, quem aí nunca ouviu falar de alícito o país das marcas? Maravilhas, história em que basicamente tem uma menina que é protagonista, que é chamada Alice, e que tem algum sonho com o coelho branco, e ela encontra esse coelho de terno na casa dela, e ela resolve o seguir, até que ela cai dentro de uma fossa, dentro de um buraco que ele cai junto, onde dá acesso ao país das maravilhas, Ah bem, eu sabia, eu achei que aquela entrava no dedo do cano e ia pro pra cá velho Dá pra parar de xer a porra do saco, cacete, tá na lista do país das maravilhas, não Super Mario, para de xer o saco, carai E que basicamente, assim que ela entra no país das maravilhas, ela tem vários probleminhas, para poder solucionar, por exemplo, um conflito entre dois reinos, o vermelho, que é considerado o reino mais malvado, e o reino preto, e também, o conflito maior né, que é como que ela vai sair de lá, é, como que ela vai sair do país das maravilhas, Ela não pode simplesmente pegar e voltar, pra fossa pra cima, é, ela não pode, por quê? Porque Alice é burra, e trouxa, mais trouxa ainda que a gente tá contando essa história pra vocês Eu tenho um probleminha Mas enfim galera, vamos supor o seguinte, tudo deu certo, ela conseguiu ir até lá, finalizou essas tarefas, tá tudo belezinha, ela consegue voltar pra casa Porém, agora que ela voltou pra casa, ela está tendo alucinações, alucinações, com monstros terríveis, é, coelho perdendo a cabeça, é, enfim, um monte de alucinação maluca da cabeça Faz com que Alice esteja louca da cabeça, que transforma claramente o país das maravilhas, o país do Tinho Oso, sim, o país do Chifrudo Não é o gado jogador de Free Fire não, é o país do Tinho Oso mesmo Sabe, o Cremonhão, foda-se, seja lá como vocês, como vocês entenderem Por causa de quê? Porque alguma entidade, alguma coisa maligna aconteceu com ela lá, ou veio com ela até a vida real Por que que eu tô falando isso tudo? Por que que eu tô falando isso tudo? Porque essa, resumindo, é a história, contado com a bunda, do nosso jogo, do vídeo de hoje Sim, Alice Madness Returns, o retorno da loucura de Alice Vamos lá, né? Mas antes da gente continuar esse jogo, como a gente vai basicamente jogar um jogo que a gente vai estar lidando com o Tinho Oso em pessoa Então, eu chamei uma pessoa pra ajudar a gente Eu apresento a vocês, o Tinho Mas que porra é essa, hein? Hã? Como é que essa bosta veio parar aqui, véi? Não sei Como é que essa porra veio parar aqui? Sai fora! Meu Deus, véi Ah, não, véi, não acredito nisso Nossa Senhora, falei pro meu irmão trazer minhas cuecas aqui, pra eu poder guardar Enquanto eu ia pegar, ia no banheiro, uma cagadola E eu não acredito que ele pegou e colocou isso no meio das minhas cuecas pra me trollar Ah, não, véi, na moral Ah, não, viu? Ah, não sei nem o que que eu falo Foda-se Enfim, foda-se Eu só falo isso, foda-se O que vai ter de neguinho agora Fazendo meme, ele é Ou então ele queima Só por causa dessa cagada que fizeram comigo aqui Não vai ter Não vai tá escrito E se eu achar, eu vou rir muito Foi uma cena constrangedora dessa Vamos parar de zoeira E vamos pegar realmente aqui Um amiguinho meu Que é o Tonho Apresento a vocês aqui o Tonho Ó, esse aqui é o Tonho Olha o tamanho do cacete E ele Ô cacete, vai que eu arrebento tudo a fora do guarda-roupa Você é burro, cara E ele Vai ajudar a gente hoje A acertar as contas com esse tinhoso Eu e o Tonho, nós vamos pegar e vai arrebentar a cara do tinhoso Ele é pra ele parar de ficar me seguindo até aqui na minha casa Na minha não, na casa da Alice Então Sem mais enrolações, né Bora pro que interessa Bora BORA Basicamente então Nossa protagonista é essa É Essa pessoinha aqui, ó Maravilhosa Linda morena, você tá ligado? Por sinal Bonita, viu? Por sinal Mais bonita do que a Ashley do Resident Evil 4 Vou chamar ela pra dar umas bitocas Meu Deus, eu sou muito retardado, velho Eu não acredito que eu tô comparando beleza Entre um personagem de jogos Eu sou muito retardado Meu senhor amado Seria melhor ter ido ver o Pelé Basicamente essa aqui é a nossa protagonista É a nossa personagem principal É com ela que a gente vai jogar o jogo Vamos aqui então Novo jogo A gente vai jogar no normal Aliás, nem no normal vai ser Nós vai jogar no difícil Por quê? Porque nós temos problema na cabeça É isso aí Porque eu sou retardado Vamos ver a história do jogo Como é que vai ser Vamos lá Tá, tem uma chave balangando pra lá e pra cá Agora ela parou Meu Deus, que tanto de chave Chave, relógio Onde é que o maluco vai ter tanta porta Pra gastar essa chave? Lá no Poço Piranga Olha o Chapeleiro, a Alice aí, ó Maluco Maluco, ó o... Ó a Garena aí, velho Meu Deus, eu não sei nem o que eu falo Maluco Maluco O que ele está fazendo? Há algo errado Eita 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 Nossa, velho Tô falando pra vocês que agora é o país do Tio Oso Você é louco Tá, 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 tá Pera aí Vamos tentar resumir então No começo do jogo Essa bonita pessoa aqui Tava tendo um sonho Um sonho Maluco Vocês puderam ver Literalmente É maluca essa moeda Essa moeda tem problema na cabeça Aí o médico falou o seguinte pra ela, ó Você é burra e trouxa Você é uma bosta Para que esse sonho imbecil seu Te ajudar a você parar com esse seu sonho imbecil É melhor você comprar as pílulasinhas lá na farmácia Pra te ajudar a esquecer Ué? Minha, é isso que eu entendi O doutor tá tipo assim Foda-se Você tem que esquecer essas lembranças primeiro por mal E foda-se Esquece e foda-se Tem que esquecer e foda-se E foda-se e foda-se Beleza, né? Então, beleza Então, gente Então a gente tem que ir na farmácia Certo? Então, vamos lá A protagonista é essa daqui, né? A dona Alice, né? Por sinal, tá parecendo a bruxa Mas, ó Eu sei Eu sei que esse estilo aqui É um estilo de roupa Chamado estilo gótico Tá? Não venha Falar abobrinha nos comentários Eu estou chamando essa senhorita de bruxa Certo? Vai por mim Eu não vou gostar disso E o Tonho também não O Tonho adora empalar quem Quem fica enxando o saco Ele adora Vai por mim Você vai querer tentar uma empalação por ele aqui, ó Vai querer ser empalado pelo Tonho? É, vou deixar de zoeira Vamos logo jogar essa bosta aqui Então, tecnicamente W, A, S, D Você move essa Besta quadrada aqui E o mouse E você movimenta a câmera Legal C, C As histórias que contei para essas crianças Ganham Geraram frutos Muito estranhos Seus desenhos são fragmentos da minha mente Tá Deixa eu ver aqui o seguinte É o tinhoso ali É o chapeleiro maluco É A Alice não devia ter contado A história dela para as crianças não As crianças estão ficando mais malucas do que a Alice A cunhada e drogada Olha, ele me beliscou Eita Essa é das minhas Olha, ele me beliscou Belisca ele de volta Beleza Só não se esquece Que tudo que vai e volta Meu Deus, gente Que diabo é aquilo ali, véi? Literalmente É o Cramonhão com asa Maluco Só vamos tentar jogar Vamos tentar Ignorar esses Povos doidos Maluco Da cabeça Tá mais maluco do que a Alice Esse povo Você tá doido? Espera Não sei o que Eu mereço minhas Muitas peças Quero alguma Como é que é o negócio? Uma mulher desse tamanho chorando? No doutor? Meu É É Cabe é isso aí, Alice Você vai enfrentar o Cramonhão Você não vai virar o Cramonhão Pelo amor de Deus Tá doida? É Não entorta desse jeito aqui pra mim não Pelo amor de Deus, véi Mas vê o que é que essa doida fez? Isso é coisa do satanás? Doctor Você não é? Você ainda está com a cabeça? Eu estou com a cura Condição terminal Criança foi sincera O doutor já te curou Você ainda está maluca Imagina Você chega no hospício Aí você sai Aí a pessoa vira pra você e fala O médico já te curou Você ainda está louco O que é que vocês vão responder No caso desse? Se nem no meu caso Eu ia rir As notícias ilustradas Alimentam um insaciável apetite Por mutilação doméstica E desastres industriais Incêndio na fábrica de fósforo Seis garotas desaparecidas Algo mais apelativo O mundo ficou um tanto louco Não é só Alice que está louca não Todo mundo desse jogo aqui está louco Meu Deus do céu Camoão não está só no País das Maravilhas não Está no mundo da Alice também Você está doido? Estou quase para falar que a Alice deve ter feito pacto Com um bicho desse tipo Meu Deus Só vamos jogar Só vamos jogar Não vamos focar Nessas notícias bizarras Que tem no jogo Só vamos jogar Tá Então Alice está 10 anos no manicômio 10 anos no manicômio E ela é órfã Ok né Beleza Meu Deus Que bagunça que está isso aqui gente Essa fotografia é da minha família Foi entregue na caixa de correio Sem mensagem ou remetente Sou muito grata por esse momento E também gostaria de poder agradecer ao remetente Ah tá gente Então a Alice Ela perdeu Meu Senhor Amado Está uma coisa triste então A Alice perdeu os pais Pelo que eu entendi aqui Tem uma irmã dela aqui também Caramba Bateu bad agora Tem um guarda-chuva aqui no canto Foda-se Quero pedir desculpa pelos gráficos Tá pessoal Sei que os gráficos não estão aquela maravilha O game preto também está rodando lisinho Como vocês podem ver Está rodando lisinho Mentiroso Mas é que é tal negócio né pessoal Estou literalmente rodando esse jogo É 640 por 480 Para ele poder rodar Na qualidade Melhor Entre aspas Aqui para vocês Certo Ela ainda sofre bullying ainda É isso mesmo Ah não Ah não Ai não Ai não Seus bando de pirralho Eu vou pegar o Tonho E vou dar uma cacetada Vocês vão aprender Parar de fazer bullying comido Comigo Vocês não estão entendendo Vocês vão aprender Parar de fazer bullying comigo Caralho Louca que nem o chapeleiro Louca que nem o chapeleiro Que sinal Tem que levar umas bordoadas na bunda Esse aqui ele está bom hein Olha lá Está putaço da vida Olha a cara dele Vamos ao Tonho Que o Tonho Às vezes pode melhorar a cara dele É Desculpa Isso foi Acho que eu estou ficando mais maluco Do que a lista do jogo Desculpa Tem de porra nenhuma que está escrito aqui Casa do Não sei o que Lá Do Não sei lá o que Mas eu quero passar Não Eu quero passar Vai deixar eu passar não Não Essa é bem amigo Vai deixar eu passar não Então você está fudido Porque eu e o Tonho Vai te quebrar Não adianta ameaçar Bater não Eu estou meio apavorado Eu estou meio narovado É Está me ignorando Paciência Você tinha que apanhar Eu tenho que ser obrigado a pegar E empalar esse maluco aí Com o Tonho O que é que esse maluco aí Está fazendo A porta para o lado Para o outro Com as duas mãos Eu não bato bem na cabeça Está todo mundo louco aqui mesmo Acabei de reparar Não é só a lista Não Está todo mundo louco Todo mundo está precisando ir lá consultar com o doutor Lá não sei o que Doutor Não sei lá o que Tá Ela vai querer Seguir esse gato Esse jogo está querendo Que eu pego E sigo esse gato Não Não deve ser isso Deve ter outro lugar Para mim O maluco está sendo espancado Ali pelo policial E ele jogou na cara de pau Que podia me prender Por ser biruta Até quando A coitada da Alice Agora está sofrendo Bully até dos policial Rapaz É Tonho Acho que nós Vai ter que fazer Um serviço ali fora Nós vai ter que Acertar todas as contas Com todo mundo lá Está todo mundo biruta Todo mundo maluco E todo mundo fazendo bully Com a Alice Eu vou ali Vou ali Mas o Tonho Acertar as contas Com as pessoas Não assuste Se por acaso Vim com as manchas vermelhas Aqui no Tonho Sabe Assusta não É ketchup É ketchup Muito da hora Eu vou assustar esse povo Pegando Vamos lá Então ali a gente não pode ir O cara já falou Que vai prender Nós por ser biruta Então o jogo Que é que a gente Segue o gato Vamos lá Ah não velho Não é possível As coisas dessas não Alice Também é gemendo Ali gente O povo dessa cidade Que não respeita ninguém Não Estão bimbando Em plena luz do dia É justamente isso Que eu estou me perguntando Também Dona Alice Que porra é essa aqui Gente Tá Você percebe O nível de loucura Da pessoa O nível de maluquice Da pessoa Agora que ela consegue ver Felicidade na cara De cadáver Aonde que esse maluco Ele está rindo Gente Estou começando A acreditar Que está todo mundo certo Em chamar essa Alice De louca Todo mundo louco Oba Meu Deus Que trem feio É esse aqui Jesus amado Meu senhor amado Que trem feio Que é esse aqui Gente Só vamos focar no jogo Linda morena De olho azul Olha lá que da hora Está o Dumbo ali O Dumbo bebendo cerveja O Dumbo bebendo cerveja Está todo mundo maluco Nesse jogo Você está doido Aonde que o elefante Vai beber cerveja Lá no Poço Piranga Esse povo dessa cidade É um bando de vândalo De porco e vândalo Olha o que é lixo aqui Olha o que é trem Quebrado que tem aqui Gente Você está doido É Agora que ela parou Para perceber isso A pessoa depois Que é maluca Tem cada ideia O que eu queria pensar É o seguinte Qual o nível de demência De loucura De uma pessoa Para seguir um gato Em beco escuro Qual o nível De loucura De doideira De demência De burrice De uma pessoa Ficar saindo atrás De gato Em beco escuro Qualquer um novo dia Meu Deus Meu Deus Que diabo é isso? Outro! Cadê o Toy? Cadê o Toy? Vem cá Toy! 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 Achei que eu ia ter que usar o Toy! Cê tá doido! Ainda não sei. 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 Vem cá Toy, que você já vai ter queirinho. Ainda não sei. Até a pergunta. Não sei. No entenda. Não sei. Exato! Uma coisa do pessoal! Então é só isso. Não vinha. Na verdade. Um cara. Uma pôrra, ou um advogado de um rabo que pegou um rabo estúpido e fez uma donação para o meu atleta. Ela grita e vai na cabeça dela. Ela não pode lembrar o seu nome, o que eu ouvi. Vamos trocar de papel Alice, bem assim aqui no meu lugar jogar, deixa eu ai dentro, só que deixa eu levar o Tonho, que eu vou ensinar esse povo a respeitar, todo mundo, vou dar o Tonho para todo mundo, olha, pera, esse daqui ó, esse daqui ó, pelo amor de Deus, não vai entender outra coisa não, vou dar Tonhada em todo mundo com isso aqui ó, vou dar, cacetada em todo mundo com isso aqui. Puta aqui, eu paro, não acredito que eu dei um rabo, eu dei um rabo, eu dei essa em plena novo vídeo, velho, meleza o senhor, eu amo rabo. Essa gazela do satanás. Tá, a véia é mais maluca do que Alice, a véia cria pombo. Nossa senhora, você quer me ajudar, me enviar para me voltar ao assinamento? Eu não diria não, eu sou a primeira que você poderia fotografar. Precisa beber uma bebida. Uma maluca precisa de água. Vou dar. Não sei. . Eu sabia que aquela velha era lelé da cuca, mas não que ela era o quinhoso em pessoa. Quem pode me explicar o que diabo acabou de acontecer aqui? Meu Deus, meu Deus. Gato muito bonito, não é não? Tá, a velha virou um demônio de asa, abriu um buraco no chão, a Alice caiu, veio pra cá, encontrou esse gato de 3 metros de altura. Falou pra ela que é pra ela se preparar e tomar cuidado, porque aqui no País das Maravilhas agora, a regra é outra. Eu tô falando que esse povo tudo tá com problema na cabeça, você está duvidando. Aí tá aí mais uma prova, o povo que tá tudo com problema na cabeça. Depois dizem que o maluco é eu. Será que a gente morre se a gente cair aqui? É, eu acho que a gente não podia ter feito isso não, hein? Mas ela não morre, ela vira um monte de carboleta e volta pra trás. Beleza. É, mas galera, não é por nada não. Mas olha a paisagem disso daqui, velho. Olha a paisagem disso daqui, velho. Você tá doido? Olha o tanto que tá cristalino essa água, velho. Vocês têm noção? Isso aqui tá rodando meu PC. Beleza. Aquilo ali é pra ser um pássaro, mas é um... Uma vaca de asa. Aqui acrescentou o seguinte, ó. Continua andando, porém espaço. Espaço pula. Espaço duas vezes ela pula e dá um giro assim. Ela pula e... Pula, peida um monte de perna. E pula mais um pouco, ó. Tá vendo, ó. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Recuperar a memória. Deixa eu ver se eu entendi. Além de você jogar, você vai recuperar a memória da Alice. Tá certo. Olha lá, ó. Viu a... A vaca voadora. O pombo, ao invés de ter uma cabeça de pombo, tem uma cabeça de vaca. Quer saber por que tem um monte de dado e um monte de peça de amendoim. Peça de amendoim é complicado. Peça de amendoim, tá certo. Por que tem um monte de peça de dominó voando? Só vamos tentar jogar isso aqui e... E não tentar focar nesses detalhes, porque senão eu vou ficar mais maluco do que a protagonista. Mais maluco do que a própria Alice. A pessoa chorando ali. Quem será que é essa pessoa que tá chorando, hein? Não parece nada com a Alice. Foi lá em Alice, galera. Olha o visual da Alice, velho. Você tá ficando doido? Olha isso aqui. Ah! Se eu segurar o espaço, ela plana, velho. Que da hora. Ah, não foi da hora essa burrice que eu cometi de cair aqui embaixo. Você é burro mesmo! Peraí. Aquela é uma porca de asa. Aquela borboleta é uma porca de asa. É sério. Eu tô falando que eu vou ficar maluco com isso aqui. Tudo errado. O que eu reparei foi que essas peças de dominó caiu assim que eu caí. Então, vamos aproveitar que elas caíram e vamos... Só vamos tentar. Peça de dominó gigante. Quem diria. Não tem outra memória. Se você se desiste de essa mesa novamente, Alice, eu vou expor. Você vai ter duas vezes tão riqueza, minha garota. Tá, Alice já era arteira desde criança. Ela já era maluca desde criança. Ela ficava pulando em cima da mesa. Ó. Mais uma memória. Mais uma memória. Mais uma memória. Vamos ver. Amanita Muscaria. O nome do cogumelo. Amanita Muscaria. Calma aí, ô porra de jogo. Deixa eu olhar aqui direito o trem. Não entra aí não, ô. Cenga velha. Ela não entra não. Então, vamos pra cima mesmo. É. Aqui tem uma outra lembrança. Que parada é essa? Café! Que doideira, velho. Agora a gente pode encolher também no jogo. Cê tá doido. Olha que da hora. Apertando contra, você encolhe. Ela ia dar um soluço ainda, ó. Beleza. Deixa eu mostrar uma outra entradinha por aqui, assim, que eu tinha visto. Aqui, ó. Cê tá doido, velho. Que jogo doido. Dente. Como se já não bastasse o nível de loucura desse jogo, a protagonista ainda colhe dente. Eu tô louco. Meu Deus. Olha o tamanho desse caracol. O maluco tá carregando uma árvore. Ajuda o maluco que tá doente. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo, que é melhor do que eu ficar tentando olhar esses caracol. Eu vou ficar louco nesse jogo. Tô achando que vai precisar ir um psiquiatra agora mesmo, no lugar dali isso vai ser eu. Meu Deus do céu, velho. Que que eu tô aprontando na minha vida jogando nesse jogo? Você também. Opa. É... Por que que eu tenho desenho de uma faca e de uma mão ali? Será que a gente vai ter que brigar? Opa, coletei mais um dente. Não sei pra que que eu vou usar esses dentes, velho. Eu vou fazer um monte de dentadura. Pra vender. Maluco. Cada vez eu me surpreendo cada vez mais com esse jogo. Dente dourado. Pra deixar a dentadura mais top, mais brilhante. Parar pra pensar que a gente tava numa atmosfera totalmente maluca. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso aqui? Já começou o jogo? Já começou, gente. Já começou. Já começou os tinhoso. Isso é coisa do satanás? Eu espero que isso aqui seja groselha. C. É... Amigão, você tá bem aí? Parece que enfiaram um trem no C aí. Por que que eu tô tentando entender o que é que aconteceu aqui? Tá na cara que enfiaram um trem no caneco do outro ali, gente? The Vorpal Blade. Maluco. A lâmina Vorpal inflinge danos imediatos ao inimigo a curta distância. Maluco. Agora a gente tem um... Finalmente a gente ganhou uma arma. Eu achei que eu ia ter que ficar usando o Tonho pro resto da área do vídeo. E foi só a gente pegar essa lâmina que o bichão aqui sumiu. Só tô tentando entender o porquê que ela fica colhendo o dente. Será que esse dente vai ser tipo a moeda do jogo usado pra você comprar coisa? Faz um certo sentido, né? Ah... Ah lá, galera. A vida da Alice. Lembra que ela só tava tomando dano ali atrás e não tava acontecendo nada? Agora a gente tem que tomar cuidado, ah lá. Sabia, não? Opa. Opa, opa, opa. Que diabo é isso? Que capeta é esse? Vem, bichão. Vem, vem, vem. Matou! Vai nascer mais. Vai morrer, bichana. Da mãe, vem cá. Vem. Ô, burra. O bicho tá atrás de você, ô, tonta. Agora sim, a gente começou a jogar de verdade. Agora sim, eu vi vantagem desse jogo. He, he, he. Agora sim, eu tô mais raipadaço pra continuar trazendo esse tipo de jogo aqui pra você, pessoal. E aí, sendo sincero, eu por mim, eu poderia continuar jogando isso com vocês, certo? Olha, eu não posso fazer isso. Por quê? Uma que o vídeo vai ficar muito grande. E outra que se eu continuar fazendo isso, a maioria de vocês aí já vai ter caído fora. Se vocês quiserem que eu continue trazendo esse jogo aqui maluco da cabeça, deixa o like aí, pessoal. Deixa o seu comentário aí, beleza? Porque olha, se vocês quiserem que eu continue trazendo esse tipo de jogo aqui pra vocês, desce aí nos comentários. Comente bastante. Traz mais desse jogo. Bom, galera, mas basicamente é isso aí, tá? Pera aí, coração, que vocês tenham gostado. Agora se me dão licença, eu vou ter que sair. Porque esse jogo me deixou muito, muito mais maluco do que a própria maluca aí. Porca voando com asa. É o policial falando que vai prender ela por ela ser biruta. É um gato de 3 metros de altura com um sorriso de tinhoso. É uma véia que vira um tinhoso de asa e sai voando. E abre o buraco com o chão e você cai dentro. A única coisa que ele tá alegrando é só a protagonista. Só. De além disso, resta uma bosta. Tchau! Tchau! Tchau!